É comum encontrar nas rodovias de todo o Brasil barraquinhas onde se vende produtos regionais. Na BR-153, na altura da pequena cidade de Teresópolis de Goiás, é o que mais tem. Há mais de 20 anos, a dona Domingas vende frutas na beira da estrada. É porque não tinha nada para fazer e aí eu falei, ah, eu vou ter que me virar, né, fazer alguma coisa. Aí eu coloquei umas frutas para vender e disse, aí eu estou até hoje. Tinha que sustentar a família, né? Sustentar, nove filhos. E aí eu estou aqui até hoje. Para aumentar a variedade de produtos, ela também assa milho na churrasqueira para vender mais tarde. Cheleias, pimentas, doces, conservas, artesanato. Até kit para fazer aquela feijoada no sábado. Ou frango caipira para o almoção de domingo. Para cozinhar, tem todo tipo de panelas também. Tradição que segue firme com o passar dos anos. Seu Edson, o seu pai veio para cá trabalhando na construção da rodovia? Rodovia. Na época do 9º e 10º, eu trabalhava aqui na BR. Fazendo a picadão para fazer a BR. E o senhor nasceu aqui? Nasceu aqui. Com 64 anos, passado para 65, nascido aqui em Teresópolis. O povo gosta é da tradição das barracas, né? É, quando era de paia, tudo, a gente tinha mais freguesia, tinha mais movimento. Aí depois passou a avenaria, aí afastou o povo mais das barracas. Estou vendendo banana, vendo polvilho, vendo doce. Tudo aqui na mesma época, mesma coisa quando era de primeira. E aí E aí E aí E aí E aí